Você vai começar numa escola e aí, cara, você tem lá um técnico o tempo inteiro te corrigindo. Porra, no teu caso, os caras que estudam contigo estudam com o Neymar, então, né? Os caras falam, né? Os caras falam, o Neymar de pôquer e tal. E o Neymar é amigo meu também, a gente brinca e joga pôquer juntos. Que maneiro, que maneiro. Salve, Neymar. Vendo fogo. Já tirou muito dinheiro dele? Não, tô brincando. Opa. O último last longas eu tomei, milão dele. Aí diz, eu adoro. Mas ele é bom, cara. Ele é bom, ele é bom, assim. De verdade. Eu dei algumas aulas pra ele já, assim, na pandemia e tal. A gente jogou junto no PokerStars, no Discord e tal. CS também, né? Que ele gosta. CS ele é bom, mas eu sou muito ruim, mas ele me... Ele é viciado em tudo, cara. A gente brinca que ele é tão determinado, assim. Ele é muito competitivo. É bizarro. Atleta profissional é assim, né, cara? Você lembra do Ronaldo quando... Cara, juro, ele joga torneio, a gente joga os torneios ao vivo, assim. Cada um... Cara, a entrada é 200 reais a gente joga. Porque a gente gosta que todo mundo joga, os nossos amigos, que a maioria dos nossos amigos não são os profissionais. Então, os 200 reais já é caro. Então, é 200 reais. Cara, e ele joga como se fosse a vida dele. Esquece. Ele quer ganhar e não tá nem aí. Ele quer ganhar, ele quer te zoar, ele quer esfregar o blefe na sua cara. Tá certo, porra. É resenha, cara. É demais. O Neymar foi uma vez... Ele foi no BSOP, né? Primeira vez que ele foi em 2015. E aí... Aquele cabelo escrotão ainda. Tava com... Acho que ele tava com o cabelão, né? Moicanão. Moicanão. Aí ele foi, cara. E assim, ele ia só fazer uma aparição lá. Ele ia jogar um pouquinho, porque ele tinha que pegar o voo pra Barcelona em seguida. Assim, o voo dele era, sei lá, 11 da noite. Ele ia lá 7, 8 horas da noite e tal. Aí ele sentou lá pra jogar, tal, não sei das quantas. Aí daqui a pouco o assessor dele, não lembro quem era, falou assim... Ô, Júnior, nós temos que ir, cara. Temos que ir. Pô, vamos pro aeroporto. Não, peraí, só mais um pouquinho e tal. E ele, cara, tipo, jogando assim... Era quase que uma brincadeira, um torneio de brincadeira beneficente pro Instituto Neymar Júnior. E ele, cara, competitivo, assim. Não era porque tava valendo alguma coisa. É porque o cara é naturalmente competitivo. Isso a gente viu no Ronaldo, né? O fenômeno, cara. Ele foi também um... Ele foi um jogador patrocinado pelo Poker Stars também um tempo. E, cara, ele... O Akari até ensinou, deu umas aulas pra ele e tal. Ele falou, cara, nunca vi coisa igual. A cabeça do atleta profissional, ela é muito, cara, estranha, assim. Muito diferente do resto da população. Porque, assim, a competitividade é, cara... Tá no DNA dessas caras. É muito louco. Ah, pra chegar onde eles chegaram, né? Eu acho que tem que ser um outro insano. Uma mentalidade insana tem que ter, né? Ainda mais, porra, a pressão. Por isso que ele deve jogar bem em Poker, então. Talvez ele já esteja acostumado com algo que o Poker exige, né? Ah, você pega, cara, um monte... Tem um monte de atleta, né? Que ele vai chegando, às vezes, no final da carreira. Porque, pô, o atleta físico mesmo, né? O corpo humano tem um limite, às vezes. E vários vão jogar Poker porque eles falam, cara, é onde eu consigo sentir competitividade, adrenalina. E, cara, o Poker, a gente brinca que é o seguinte. Ele é tão inclusivo que você não precisa do para-Poker. Porque enquanto você tem a cabeça funcionando, você pode jogar numa boa.